Você sabia que o antúlio vai muito bem na água? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer junto com vocês Eu estou aqui com dois vasos Eu estou vendo aqui que ele tem duas mudas E eu forrei aqui a mesa nossa de jornal Para não fazer aquela sujeirama toda Nós vamos retirar do vaso aqui Olha só, nós vamos retirar tudo que está aqui Nós vamos deixar ela só aqui na raiz Amélias, você vai colocar na água E vai vir dengue Nós temos aí gente, um truque para elas É só cuidar, não vai dar dengue coisa nenhuma Porque elas tem raízes compridas Pronto, lavei ela, retirei aí todo o substrato Tanto quanto eu consegui, certo? E ele está colocando em seguida Para ela não cair, você arranja a posição ideal dela Mas por um tempo, ela mesmo vai se firmando Porque ela vai criando mais raízes, certo? Antes de eu mostrar como que vai ficar Olha só, alguns exemplos aí de vasos, né? Que você pode colocar Que fica top, 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 não é verdade? Você pode enfeitar aí o seu escritório A sua sala Sabe aquelas pessoas que não tem tempo De cuidar de plantas Ou precisa de sol E o Anturo, ele vai muito bem assim Local dentro de casa, na sombra, certo? Como ele fica na água, né? A gente tem que tomar muito cuidado Para não fazer um criadouro de dengue aí, certo? Então, vem comigo, assiste até o final Porque eu não quero ver ninguém Criando dengue em casa, tá bom? E como ficou o nosso vaso ali Enfeitando a minha estante Ficou bacana, não ficou? E o outro eu coloquei aqui Olha só Que linda que ela fica, ó Eu gostei mais dessa daqui Ficou menorzinho Olha só Que linda que ela fica enfeitando Bom, segredo, tá gente? Gente, não coloque água até a base A água tá aqui, ó A água tá por aqui, tá? Não coloque até aqui Porque senão você vai acabar apodrecendo Então, né? O caule dela, tá bom? Então, não coloque até aqui Sempre um pouquinho abaixo Da base da planta Aí você vai colocar água As raízes, ele dá um toque especial Olha só Que lindas, né? No começo, ela vai soltar algumas sujeirinhas E tal Daí, com o tempo, você vai trocando essa água Você pode até colocar aqui, agora Um peixinho Se você gosta de peixinho Aqueles beta Você pode colocar aqui dentro Que eles vão sobreviver Muito, muito, muito bem Então, se você não vai colocar peixinho ali, gente Coloque isso aqui Isso aqui chama-se água sanitária É isso mesmo Bom, agora a quantidade de água sanitária Que você deve colocar Uma tampinha desse aqui, ó Não tão cheia, tá? É o suficiente, tá? Você vai colocar aqui dentro Toda vez que você for trocar de água Pelo menos, troca aí Uma vez por semana Você troque a água Gente, dessa forma você vai estar protegido Não vai ser criadouro de mosquito, não Tá bom? Qual você achou mais bonito, gente? Ó Esse vaso aqui Ou este daqui Olha que lindo que ela ficou, gente Eu gostei mais desse E você? Esse daqui, gente É a minha sala De TV Mas, olha, tem a flor artificial E tem uma flor natural aqui, né? É claro, né, gente? Qual você prefere? A flor natural é muito mais linda, não é? Principalmente onde tem ar-condicionado, né? Ela vai hiper bem Aqui também eu vou colocar Então, metade daquele tanto de água sanitária Que eu coloquei, tá? É uma opção linda e maravilhosa Que eu trouxe pra você Pra quem quer ter flores naturais assim Para dentro de casa Quero muito que você tenha gostado E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau